A Guarda Civil Municipal, aqui em Mossoró, conseguiu fazer a prisão de um homem. Esse homem suspeito de estar realizando o tráfico de entorpecentes no bairro Aeroporto. Além da prisão, a GCM também fez a apreensão do entorpecente e tudo foi levado para a delegacia. Veja aí. Silmário Cristiano da Cunha, 33 anos de idade, morador da Avenida Alberto Maranhão, no bairro Barrocas. Esse homem foi preso na madrugada de sábado, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A equipe da Guarda Civil foi acionada pelo CIOTS para um bar no bairro Aeroporto 2, também conhecido como Macarrão, onde as informações que chegaram à central de comando da GCM davam conta de que um homem estaria vendendo entorpecentes lá nesse estabelecimento comercial. Quando a equipe da guarda chegou no local, ele tentou se desfazer da droga e também tentou fugir, mas foi contido. Levado para a delegacia de plantão, o Silmário foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, que é o artigo 33. Com ele, os guardas apreenderam petecas de cocaína, trouxinhas de maconha e também loló. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da justiça. Nossa central aqui recebeu a denúncia que estava um indivíduo praticando esse tipo de atitude delituosa naquele local, que era tráfico de drogas. Ao chegar lá, realmente a viatura constatou que se encontrava com o mesmo lá. Algumas drogas, loló, maconha e outros tipos de entorpecentes. E o mesmo foi dado voz de prisão e conduzido até a delegacia para apresentar o mesmo junto com os produtos que com ele foi encontrado. Pela quantidade e pela variedade que ele se encontrava lá, ele estava utilizando aquele ambiente lá para traficar drogas naquele ambiente. E realmente, e assim, dificultando a prisão dele. Por quê? Porque ele se passa como um cliente normal, mas só que lá no meio estava traficando a droga lá naquele ambiente. Informações também de que ele tentou até fugir da abordagem, mas foi ainda preso pelos guardas civis. Exatamente. Infelizmente, os meliantes tentam se evadir dos locais quando vê a presença da viatura. Mas a viatura conseguiu contê-lo e conduzir até a delegacia. E todo esse material prendido também foi levado até a DP de plantão? Exatamente. Esse material é apresentado junto com o indivíduo para poder realmente ter as provas devidas para poder ser apresentado à justiça e ele responder pelo crime. Agora fica à disposição do sistema judiciário? Fica, fica à disposição e a gente tira um malfeitor desse tipo aí porque destrói famílias. Ele não só destrói a pessoa, ele destrói a família que tem aquele usuário consumindo aquela droga. Isso aí é um mal muito grande para a nossa cidade, que provoca vários outros tipos de delitos na nossa cidade aqui. Isso aí é um crime inaceitável e agora está aí para coibir. Obrigado. Obrigado.